As ruas de Del Castilho sofrem com reflexos da chuva, como o acúmulo de lama, lixo espalhado e bueiros entupidos. A tubulação de esgoto tem vazamentos recorrentes e os moradores reclamam da demora para que os reparos sejam feitos. As ruas do bairro têm pavimentação incompleta, com trechos de asfalto e outros de paralelepípedo. No entanto, o maior motivo de preocupação é a violência. A passarela sobre a linha Amarela, na altura do Nova América, é alvo de críticas. Os moradores dizem que os assaltos são recorrentes no local. No Caxambi, as famílias com criança também reclamam das pracinhas mal cuidadas e com poucos brinquedos. Já em Del Castilho, os moradores convivem com uma situação inusitada. A Praça da Rua Volta Grande se tornou um criadouro de galinhas que se concentram nos brinquedos e circulam pelas ruas. Os dois bairros também têm calçadas danificadas e tomadas por carros, o que atrapalha a circulação de pedestres.